Notícia boa de carnaval, dois irmãos puderam se reencontrar após mais de uma década graças à festa. É destaque do AN 24 Horas. A busca que durava 15 anos teve um desfecho positivo durante a festa. O ambulante Vitor da Silva, de 45 anos, abraçou o educador social Joaquim Donato dos Santos Júnior, de 36, marcando o reencontro. A feliz coincidência aconteceu por causa de um plantão do projeto Cata Folia, onde 400 vagas para apoio a trabalhadores foram disponibilizadas pela Prefeitura. Um na condição de catador e outro como servidor público, eles se reconheceram. O encontro mais recente tinha sido em 2009, no enterro do pai. Mergulhadores profissionais e amadores fizeram da Quarta de Cinzas um momento de responsabilidade ambiental. Eles integram o projeto Fundo da Folia e retiraram do Parque Marinho da Barra latas, garrafas, itens de fantasia e até abadás. O grupo realiza ações rotineiras ao longo do ano. Doze pessoas precisaram ser socorridas após a queda da marquise de uma distribuidora de bebidas na cidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia. As vítimas estavam assistindo a passagem de um trio elétrico e o desfile de foliões pela cidade, quando a estrutura cedeu. A causa do desabamento está sob investigação e a principal hipótese é de excesso de peso. A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, informou que está apurando as circunstâncias da apresentação de Igor Canário, para avaliar se vai bloquear ou não metade do cachê do artista. Ontem ele foi hostilizado e agredido física e verbalmente ao sair do trio elétrico. Segundo o foliões, o desfile atrasou mais de três horas e não cumpriu o contrato de pelo menos 180 minutos de show. Canário ainda não se pronunciou sobre o episódio. A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, na Grande Aracaju, na Grande Aracaju, na Grande Aracaju, na Grande Aracaju.